Os Conselhos Municipais de Segurança, também conhecidos como Consegues, se reuniram no plenário da Câmara em um evento aberto ao público. Em pauta estava a participação da sociedade na prevenção primária à criminalidade e a proteção das mulheres pela Lei Maria da Penha. Nós pensamos quais são os problemas maiores que estão afringindo todos os bairros, aqui de Jundiaí e do Estado inteiro. Então seria o que é segurança, a vizinhança solidária e a violência contra a mulher. O capitão Biancardi falou sobre o Vizinhança Solidária, que incentiva a população a participar ativamente na prevenção de crimes e abre um canal de comunicação direto entre a comunidade e as forças de segurança. E ele explicou como aderir ao programa. Com qualquer unidade da Polícia Militar essa pessoa pode buscar informação ou esse grupo de pessoas ou nas reuniões de Consegues, que aqui em Jundiaí nós temos três Consegues. Todos estamos à disposição para explicar, inclusive quando as pessoas nos procuram e não conhecem o programa nós nos disponibilizamos para marcar uma palestra no melhor dia, no melhor horário e no melhor local para essa comunidade e podemos apresentar o programa com detalhamento melhor. A GM Melo falou sobre a Patrulha Maria da Penha, que deve ser implantada em breve no município para proteger as vítimas de agressão que contam com medida protetiva expedida judicialmente. A gente vai ter aí a função de fiscalizar, de fazer com que esse agressor entenda que ele não pode se aproximar, que ele tem que cumprir porque é uma determinação judicial. Então a gente vai sempre estar em visitas e patrulhamentos verificando se esse agressor realmente está cumprindo. Caso não cumpra, então dentro da lei também a gente consegue tomar algumas providências. O vereador Douglas Medeiros acompanhou a reunião e explica a importância de o legislativo estar presente neste tipo de debate. Nós que estamos aqui como vereadores, representantes do povo, nós assumimos de fato os pontos que são prioridades do município. Então para que nós tenhamos respaldo de conhecimento para votarmos as leis. O vídeo completo da reunião está disponível no site da Câmara. Música 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 Música